Eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora, a galinha chocando ovos de marreco. Aí, galinha chocando os ovos de marreco. Aí, botei aqui dentro da galinha, botei os ovos de marreco nela pra chocar. Vou estar levantando a galinha pra vocês verem aqui, os ovos de marreco aí. Três, seis, nove. Três, três, seis, nove, dez. Três, seis, nove, dez ovos. Três, três, seis, nove. São dez ovos, tô chocando, tá quase no dia de tirar já. A gente vai tirar dia cinco, eu acho. Dia cinco ou dia dois, tá marcado lá no papel, no seu dia direito, entendeu? Aí, no dia que tiver que tirar, eu gravo o vídeo e posto pra vocês verem. Aí, galinha chocando os ovos de marreco. Marreco pompom, entendeu? Um colega meu, doutor, um doutor aí que é veterinário, pegou. Trouxe os ovos pra me colocar, está colocando chocar pra ele. Entendeu? Aí, estou mostrando pra vocês aí, beleza? Dá uma curtida no canal. Se inscreva no canal e dá uma curtida pra quem gostou do vídeo. Beleza?